Vamos nós vamos cantar agora, Jesus, amém? Ela viu Quando o mestre ali chegou Numa casa entrou Ela então se apressou Pra fazer o que sentia Ela pegou Um perfume muito largo Dentro de um vaso caro Muito tempo de preparo Pra mostrar naquele dia Pudia no gesto dela E ela então ignorou O que ela mais queria Era adorar o Salvador Pelo tanto que chorava Os pés dele ela molhava Mas com os cabelos ela não enxugou Só ele ela sabia O morrer na coração Com o perfume exalava O cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela Aqui a pé do maluera Dava era a salvação Servir a ele não tem preço Viver ao lado Ele não tem preço Por isso eu agradeço A ele é minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço aparidinha Que a minha salvação Ele não tem preço Toi, qual para o amor Eu brilhar ao chesto dela Foi ela então e melhorou O que ela mais queria Era adorar o Salvador Pelo tanto que chorava Aos pés dela olhava Mas com os cabelos ela não enxugou Só ele e ela sabia O porquê da adoração O perfume exalava Pão cheio de gratidão Ele já tinha visto é A minha perna doé Dava ela a salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Amém Amém Amém